Adolescente em dia brado invade escola e tenta matar diretora e colega de classe lá em Caxias, no interior do estado do Maranhão. Tarde de terça-feira, dia 28 do mês de março, ano 2023, a FSC, 17 anos de idade, invadiu a escola Unidade Integrada Municipal Escola Antônio Rosa de Lima, lá no povoado Sítio, que fica a zona rural do município de Caxias, a 360 quilômetros da capital São Luís do Maranhão. Ele estava portando uma espingarda, bate-bucha e armado com uma faca peixeira. Pois bem, de acordo com testemunhas, o depoimento do próprio adolescente, a intenção dele era matar a diretora do colégio e um outro colega que, segundo ele, tomou a namoradinha do rapaz. Depois de entrar na escola, a FSC proferiu ameaças contra funcionários e alunos, danificou portas e janelas, desferindo chutes e murros. Os alunos que se encontravam no local fugiram desesperado, correndo, pulando as janelas. O adolescente se feriu no braço ao quebrar o vidro de uma janela com um murro. E por conta disso, ele passou a sangrar bastante. Ele só não chegou a disparar contra estudantes ali daquela escola, porque o braço dele teria ficado preso no vidro, impedindo que ele acionasse o gatilho da espingarda, bate-bucha. Ele não chegou a encontrar a diretora, porque ela estava na Secretaria de Educação, lá do município de Caxias. E nem mesmo o coleguinha de classe que ele estava procurando, porque o rapaz fugiu pulando uma janela. Segundo o adolescente, o garoto que ele queria matar estava tendo um caso com a ex-namorada dele. Com sangramento excessivo no braço, o adolescente, infratou, se evadiu do local em seguida com a ajuda de um amigo e também da mãe dele. O rapaz foi levado para atendimento médico em um hospital da cidade, onde foi apreendido pela polícia militar e, em seguida, apresentado no plantão da delegacia regional. A arma de fogo, esta espingarda que você está vendo aí usada por ele no atentado, também foi apreendida. A polícia civil foi formalizada, então, esta apreensão, e o adolescente já se encontra na unidade à disposição da justiça. É mais um crime brutal, covarde, com requintes de crueldade. De acordo com áudios de moradores lá do povoado, o adolescente teria se envolvido em uma briga e retornou à escola para se vingar. Preocupados com a situação e acreditando que o rapazinho não ficará muito tempo apreendido, pais de alunos temem mandar seus filhos para a escola. A ocorrência recebeu a ligação. Logo de imediato, nós passamos para a viatura diária, que deslocasse o mais rápido possível. A polícia militar deslocou para o local. Quando chegou lá no local, encontrou as pessoas apavoradas na escola. A polícia militar recebeu as primeiras informações. Ele já não estava mais no local. Segundo informações preliminares, que ele teria adentrado lá na escola. Ele é aluno da escola, frisando isso aqui, que ele é aluno da escola. E que ele chegou com uma espingarda bate-bucha, como é conhecido aqui no interior do estado. E ele efetou um disparo. Essas espingardas só têm um disparo. Ele efetou o disparo, descarregou e estava com uma faca atrás de um outro aluno. Então, segundo informações, ele mesmo deu um murro numa janela de vidro, se cortou na escola e parece que ele perdeu uma certa quantidade de sangue e desmaiou. E aí, tomaram lá a arma dele, depois ele recobrou a consciência e saiu lá da localidade para ir para o hospital, para ter atendimento. Então, a polícia militar diligenciou e efetou a apreensão aí do menor. Ele também é menor de idade. O que causou isso aí? O que levou ele a fazer isso? Conversando aqui com a diretora da escola, ele estava tendo um relacionamento amoroso com uma outra aluna. E essa outra aluna, não queria mais nada com ele, e já estava com um relacionamento com outra pessoa, que ele ficou sabendo. Essas são as informações que chegaram. Por isso, ele estava com raiva desse outro aluno, e ele queria matar esse outro aluno, se vingar desse outro aluno. A situação da diretora é porque ele acha que toda vez que ele ia levar alguma coisa para a diretora, ele acha que a diretora não ia ficar do lado dele, que não é verdade. A diretora também, para que não tivesse esse problema aí de atrito entre ele e o outro garoto, estudando no mesmo período, e ele também já tinha uma idade que já poderia estudar em outro horário, ela, para que não tivesse um problema maior, tirou ele desse horário e colocou ele em outro horário. Então, isso também levou ele a não gostar da atitude da diretora. Por isso, também estava tarde da diretora. Então, graças a Deus, aqui, nada mais grave. Essa escola, ela fica no povoado aqui da cidade. Existe uma certa distância, a polícia militar percorreu 34 quilômetros para ir lá. Graças a Deus, as vetoras foram muito rápidas. Nós conseguimos dar assistência para a comunidade e também conseguir efetuar a apreensão dele. Está apreendido na delegacia de polícia. Com certeza não ficará muito tempo internado, até mesmo porque os pais se responsabilizam, vão até a delegacia. E eu já vi isso inúmeras vezes. Assumem toda a responsabilidade, às vezes até espancam o adolescente na frente da polícia para fazer todo aquele agar, toda aquela miguelagem. E quando chega em casa, o adolescente, às vezes, parte para cima desses pais e bate até na cara. Um garoto endiabrado, um garoto que acaba provocando pânico e terror. É triste, é terrível e olha o que aconteceu no interior do estado do Maranhão. Eu sou William Vieira, este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente.